Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no Subway Surf, e olha só o que esse inscrito falou, gente. Ele deu uma ideia bizarra, ele falou assim que se a gente falar que a gente tem um aninho de idade aqui, gente, o jogo fica diferente. Será que é verdade, galera? Eu vou colocar aqui, ó, um, peraí. Pra quem não sabe, galera, eu fiz um vídeo falando que eu tinha mais de 65 anos de idade, que eu era um idoso. Gente, aconteceu um negócio bizarro, então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Só que, gente, eu tô muito ansioso pra ver isso daqui, gente. Vamos ver o que que vai dar, ó. Vixe, não quer ir, gente. Pronto, coloquei, gente. Olha lá, gente, tá carregando, tá carregando. Bora lá, vamos ver juntos o que que vai acontecer. Vixe, gente, calma aí, deixa eu só tirar essa musiquinha. Pronto, gente, vamos lá. Vou apertar em play. Começou, começou. Eu quero ver como que vai ficar, se vai ter como a gente fazer as burlas. Vamos ver. Ah, tá. Vixe. Faz tempo que eu não jogo, gente. Então, assim, pode ser que eu erre um pouquinho aqui nas burlas, tá, galera? Mas vamos lá. Tute, 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 tute. Vamos lá, gente. Até então tá tudo certo. Gente, será que vai aparecer algum personagem novo no jogo? Será que vai aparecer algum personagem secreto? Não sei, gente. A gente vai descobrir juntos. Olha só isso, tá? Até então tá tudo certo. Bom, se vocês verem qualquer coisa aí no mapa, gente, comentem nos comentários. Vamos lá, galera. Eu tô ensinando pra ver também se vai aparecer personagens novos. Já pensou aparecer personagens secretos novos, gente? Vamos lá. Tá? Até então tá tudo certo. Gente, aquela bicicleta tava ali. Vocês viram, né, gente? Tinha uma bicicleta ali. E é aquela mesma bicicleta que apareceu no vídeo passado, gente. Que parecia que tinha alguém em cima dela. Se vocês verem, gente, comentem nos comentários. Tá, até então tá tudo certo, ó. Gente, eu quero tentar fazer o desafio. Sabe uma coisa que eu percebi, gente? Que colocando essa idade, parece que o jogo tá mais lento, gente. Tá mais... Ó, tá mais tranquilo, gente. Tipo, tá até mais fácil fazer burla, gente. Vixe, olha. Até errei, gente. Tá tão fácil que eu até errei, galera. Mas, gente, tá mais fácil. Tá mais fácil fazer burla. Vamos lá, galera. A gente vai ver juntos aqui se tem personagens novos. Só porque eu coloquei, gente. Que eu tenho dois aninhos, gente. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando que eu tinha 65 anos. E a gente já aconteceu um negócio muito bizarro aqui no jogo. Por isso que eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer se a gente colocar o contrário. Colocar que eu sou um... Gente, eu sou uma criança. Tem dois aninhos. Vamos lá, gente. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Vixe, gente. Ó, a gente já tá aqui no menu principal do jogo. Vamos ver. Liberou um monte de coisa aqui. O que que é isso? Ó, ganhei até uma caixa aqui, gente. Já ganhamos caixa. Ganhamos caixas aqui. Vamos lá. Até então tá tudo certo. Vamos tentar fazer o desafio no coin pra gente depois ir lá ver se tem personagem novo, gente. Ó, não peguei nenhuma moeda, gente. Já tô muito bom, galera. Faz tempo que eu não jogo. Faz muito tempo na realidade, né, galera? Faz tempo. Quem tá com os saudades de Subway Surfers, comenta Subway Surfers nos comentários e eu peguei uma moeda. Tá de brincadeira, mas, gente, ficou mais fácil. Eu percebi que tá muito mais fácil fazer o desafio no coin. Olha só isso, gente. Parece que tá muito mais fluido. Coisa... Gente, tá bem diferente. Bem diferente. Gente, é, tipo, bem notório, gente. Vixe, já peguei até uma moeda, gente. É porque eu pulei errado. É porque eu pulei errado, mas agora eu vou mostrar pra vocês que não, gente. Que tá realmente bem mais fácil, ó. Vamos lá. Olha só isso. Olha como que tá, gente. Ó. Tá de brincadeira, hein, Lu? Tá, gente. Ignora aquela moedinha que eu peguei ali e presta bastante atenção em como que tá, gente. Ele tá muito mais, como se diz, muito mais fluido, ó. Parece que ele tá respondendo mais rápido o jogo. Já quando eu coloquei que eu era idoso, gente, o jogo ficou mais acelerado, muito mais rápido. Eu parecia que, tipo assim, ele pensou, não, é idoso. Ele sabe jogar o jogo. Então vamos deixar o jogo bem acelerado. Aquela bicicleta apareceu de novo ali, gente. Vocês viram aquela bicicleta, gente? Ela tá aparecendo escondida, gente. Era desafio no coin. De repente, comecei a pegar várias moedas. Ignora, gente. Ignora as moedas. Só vamos continuar. Bom, aparentemente, galera, tá tudo certo. Aparentemente, tá tudo certo aqui. Bom, até agora eu não vi nada de bizarro. Mas, gente, teve um inscrito que comentou que dentro de uma casa dessa daqui aparece um personagem. E eu não sei se é verdade. Provavelmente, ele aparece um pouco mais lá pra frente. Inclusive, aquela bicicleta apareceu de novo ali. Gente, eu tô com medo daquela bicicleta, gente. Só quem já assistiu o outro vídeo sabe, galera. Aquela bicicleta é muito bizarro. Bom, vamos ver. Será que vai acontecer alguma coisa aqui? Não sei, gente. Tô muito ansioso pra ver. Tomara que apareça algum personagem novo secreto. Vamos lá. Inclusive, a gente também, nesse vídeo ainda, a gente vai estar vendo os novos personagens. Pra ver se tem personagem novo. Só porque eu falei que eu tenho dois aninhos, gente. Vamos lá. Tava com saudade de fazer. Vixe, gente. Bom, aparentemente, tá tudo certo, né, gente? Olha a letra C do alfabeto lore, gente. Ó, vixe. Vixe, o que que é isso, gente? O jogo ficou doido. Vixe. Não! Não! Não acredito. Não acredito nisso, gente. Não acredito nisso. Inclusive, a gente até pegou aqui uma caixinha cheia de moedas. Olha só isso, gente. Vamos ver aqui os personagens que a gente tem. Porque depois que a gente vê os personagens, galera, a gente vai estar fazendo um teste no jogo pra ver se realmente tem alguma coisa escondida no mapa. Gente, ó. A gente tem aqui o Jake. Inclusive, vamos aqui trocar e vestir essa skin nele. Gente, eu quero fazer um teste. Vamos ver se com essa skin, gente, muda alguma coisa. Aparentemente, tá normal, gente. Inclusive, vamos voltar lá pra gente ver os personagens. Gente, até esqueci de ver os personagens. Vamos lá. Vixe, peguei todas as moedas, gente. O jogo quase bugou. Peguei todas as moedas. Que nem era pra mim ter pegado, gente. Mas eu peguei. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora eu consigo. Vai, foco total, gente. Será que eu vou conseguir bater o meu recorde aqui? Lembrando, assiste esse vídeo até o final, porque a gente ainda vai ver se a gente conseguiu personagens novos aqui, gente. Nossa, eu já tenho esquecido, gente. O que é isso? Vocês viram? Tinha alguma coisa lá na água, gente. Vocês viram? Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa lá na água. Eu, inclusive, até comprei mais uma fichinha aqui. Comprei uma ficha. Eu comprei mais uma tentativa. Não acredito. Eu gastei ficha pra perder. E aí, tá de brincadeira, hein, Lucas? Tá de brincadeira. Vamos continuar, gente. Vamos ver. Eu quero ver o que era aquilo lá que tava na água, gente. Vocês viram? Tinha alguma coisa lá dentro. Eu tenho certeza, gente, que eu vi alguma coisa lá dentro. Se vocês aí também viram, comentem nos comentários. Bom, aparentemente... Vixe, tá de brincadeira, hein, jogo? Tá de brincadeira. Eu não consigo. Eu sou iniciante no jogo. Você tá achando que eu sou pro player? Você tá achando que eu sou idoso daquela vez? Tá de brincadeira, hein? Vamos lá. Tá. Gente, já peguei 25 moedas, gente. Uma vez. 99 moedas de uma vez só, gente. Ai, tá de brincadeira. Bom, gente, mas agora o foco é a gente ver se a gente consegue encontrar o personagem secreto que o inscrito falou que fica dentro de uma casa, gente. Se vocês verem, comentem nos comentários. Inclusive, eu quase perdi. Tipo, faltou muito pouco pra me perder. A gente tem um monte de janela nessas casas. Então, provavelmente, se o personagem secreto aparecer, ele vai aparecer dentro de alguma janela. Eu acredito. Será a gente... Nossa, é verdade. A gente vai ver também, galera, nesse vídeo... Vixe, calma aí. Gente, a gente vai ver nesse vídeo os novos personagens. Pra ver se tem novos personagens, porque eu falei que eu tinha dois aninhos, gente. Então, vamos ver, gente. Será que vai liberar novos personagens? Quando eu fiz do que eu falei que eu tinha mais de 65 anos, gente, liberou um personagem secreto que não tinha, galera. Então, vamos ver se aqui também vai liberar algum personagem. Aparentemente, tá tudo certo, tá? Gente, olha só isso, gente. Gente, esse mapa aqui tá muito legal e bizarro mesmo. Tá a bicicletinha ali, gente. Vocês viram a bicicletinha, caraca, gente. Mas não tinha ninguém lá em cima dela. Dessa vez ela tava sem ninguém, gente. Dessa vez tá tudo certo, tá? Ui! Gente, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, gente. Lembrando, deixa o like aqui se você tá assistindo até aí. Quer dizer, deixa o like aqui se você tá assistindo até aqui. Vamos lá, gente. Ui! Vixe, gente, o que é aquilo ali? Vocês viram? Tinha alguma coisa lá embaixo. Ah, eu acho que era tipo um cartaz ou alguma coisa do tipo. Vamos lá ver, então, galera, agora os personagens que a gente tem aqui. Vamos ver se a gente tem algum personagem, desbloqueou algum personagem de novo. Só porque eu falei que eu tinha dois aninhos, gente. Vamos ver, galera. Vamos ver, clicar aqui. Aí a gente vem e me... Gente, as pranchas aparentemente são as mesmas, galera. Mesmas pranchas, tá? Tá tudo certo. Personagens. Vamos lá, galera. Vixe! O que é isso, gente? Os personagens não carregou. Olha isso, gente. Tá falando que... Peraí, deixa eu ver se a internet tá ligada, gente. Gente, a internet tá ligada. Gente, os personagens não carregam. Parece que o jogo tá tentando esconder os personagens. Que bizarro, gente. Caraca. Tá, mas os outros personagens a gente tem normal aqui. Inclusive, a gente tem a Lucy. Cadê a Trick? A gente tem a Trick também, galera. Olha só isso, gente. Tuchê, 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 tuchê. Ó, a gente tem o Jake. Cadê aquele personagem, gente? Que ele cria um jogo. Ah, gente. Olha quem que a gente tem aqui também. A gente tem, galera, o Frank, gente. O Frank, todo mundo já conhece. Tuchê, tuchê, tuchê. Tudo nada, gente. Tuchê, tuchê. Frank é meio doido, né, gente? A gente tem todos os personagens aqui. A gente tem o robôzinho. Galera, olha só. Mas essa personagem aqui eu lembro que já tinha, galera. Bom, pelo que eu percebi aqui, então, galera, quando a gente coloca que a gente tem dois aninhos, não muda nada, gente. O jogo fica normal. Mas quando eu falei que eu tinha 65 anos, a gente sim mudou. Então, colhe aqui no canal e vai lá assistir o vídeo. Nossa, gente, que bizarro, né, galera? Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o like desse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.